Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio do FolioCast, o podcast oficial do Festival Literário de Óbidos, um evento que termina amanhã, dia 20 de outubro, e que tem sido muito concorrido. Hoje temos connosco a grande responsável, ou uma das grandes responsáveis por todo este fernizinho que se vai vivendo nesta vila, Margarida Reis, vereadora da Cultura do município de Óbidos, a quem pergunto, bem-vinda, a quem pergunto como é que se organiza um festival com esta dimensão? Boa tarde a todos, é com alguma complexidade, como devem calcular, perante aquilo que esteve visível durante estes dias, que realmente um festival desta dimensão requer aqui muita gente envolvida e, acima de tudo, muita gente conectada e trabalhar para um fim que é haver sucesso, ter sucesso num festival como este, com esta dimensão, onde o público-alvo é para todas as idades e, acima de tudo, tentar corresponder nesta inquietação constante que vivemos aqui, os vários temas do nosso dia-a-dia e que se aproximam das nossas vidas também do nosso cotidiano. Como é que é trabalhar com tantos curadores? Imagino que o seu WhatsApp esteve, deve estar completamente cheio de mensagens todos os dias. É fantástico. Primeiro porque conhecemos pessoas com realidades muito distintas e com criatividades também, onde a criatividade, acima de tudo, leva a impulsionar esta diferente variedade da programação. Depois, estes curadores também são muito empenhados e são multifacetados e isto facilita-nos também um trabalho enquanto organizadores deste evento. Assumimos as propostas, temos que as validar, mas, acima de tudo, confiamos muito nestas pessoas que trabalham ao longo de vários meses para que o resultado seja positivo. Claro, cada um tem a sua forma, a sua visão, cada um tem o seu feitiço, mas eu acho que é por aqui que o sucesso também é alcançado, por esta variedade de programação que nós conseguimos aqui apresentar. E este ano com a programação com o maior número de atividades de sempre? Sim. Houve uma grande aposta, cerca de 600 atividades, mas também na qualidade. Algumas curadorias tiveram realmente uma projeção muito diferente daquela que há dois anos esta parte tinham. Falo, por exemplo, do Fódio Biduca, que é uma referência que evoluiu bastante. Nós, há três anos, tivemos cerca de 20 atividades, não chegou. Este ano temos 270, mas a qualidade também, acima de tudo. Tentámos, de alguma forma, trazer a população mais jovem ao Fódio, mas também ir às escolas. E isto foi fundamental. Depois, também houve uma aposta muito grande na banda desenhada, nesta curadoria, onde não passou apenas de uma exposição, mas tivemos visitas guiadas, workshops, conferências. Portanto, esta curadoria também, este ano, foi alvo de alguma maior qualidade, mas também de alguma dimensão em termos de atividades. E por isto, tudo, realmente, houve aqui uma valorização em termos de curadorias, sim. Ainda falta o dia de hoje, ainda falta o dia de amanhã. Do que passou, o que é que gostaria de destacar? Olha, havia aqui muito, realmente, para dizer sobre o que se passou estes dias. Sem dúvida que nós tivemos aqui vários momentos muito marcantes, com salas cheias, com pessoas a virem ao Fódio, porque querem ver um Ricardo Arousa Pereira, mas também querem ver, em termos internacionais, pessoas. Hoje, tivemos muitos premiados este ano, o que é, para nós, muito bom, também em termos de rigor de programa. Tivemos aqui também algo que nos marca muito, que foi a proximidade com a nossa comunidade obidense. Cada vez mais tem sido uma aposta e era uma grande lacuna que existia, era o não envolvimento da nossa população. Hoje isso está conseguido e está, de alguma forma, marcante numa programação como esta. Temos todas as freguesias a participar. Temos miúdos fantásticos, jovens fantásticos, a participar tanto na animação como em mesas, o que nós poderemos dizer. Normalmente temos a ideia daquilo que está lá fora. Não valorizamos tanto o que está cá dentro, mas não. Nós, em obras, valorizamos todas as pessoas e todo o empenho das pessoas. Portanto, a comunidade foi algo que foi muito marcante nesta edição. O programa Entre Nós, que é um programa que veio para ficar, que veio dar voz a jovens que se querem afirmar na parte artística e cultural, também foi aqui uma grande oportunidade. Tivemos o Planetário, que bastante concorrido e que era algo que nós, o Planetário do Porto, já há alguns anos, queríamos que estivesse presente. O espaço de sustentabilidade também se transformou. Aquela ideia de que o espaço de sustentabilidade serve apenas para nós falarmos sobre a reciclagem, mas não. Há muito para dizer num espaço como este. E este ano também teve essa afirmação. Depois, o fólio mais, os livros, as edições dos livros e as conferências foram variadas e os temas foram muito interessantes, desde a afirmação da mulher e o grande tema da inquietação, onde celebrámos muito o 25 de Abril e os 500 anos de nascimento de Camões. E, à volta de tudo, de toda esta temática, conseguimos trazer muita gente a óbitos para refletir até sobre temas como a saúde, sobre a inquietação da parte mental também. Portanto, acho que conseguimos trazer aqui momentos muito marcantes para esta edição. Como é que tem sido o relacionamento com os co-organizadores, quer a ler devagar, quer também a Fundação Inatel? Olha, temos, tem sido, de uma forma muito afirmativa, bastante positivo. Realmente, o Zé Pinho é aquela pessoa que nós recordamos como sendo o grande impulsionador deste festival. Irá marcar este festival, como sempre. Sentimos muito a sua falta, mas as pessoas que estão cá, na ler devagar, estão a corresponder connosco e estão a organizar muito bem. A Inatel é um excelente parceiro, cada vez mais, ainda este ano, se afirmou muito mais, apoiou este projeto do Entre Nós. Portanto, também um projeto comunitário e daí o nosso agradecimento também à Fundação Inatel. E, portanto, esta organização vai surgindo e acabamos por ter as juntas de freguesia também a organizarem-se muito connosco e a própria comunidade. Portanto, já há pessoas que nos dizem, gostávamos de ver isto no fólio e nós aceitamos as propostas e eu acho que é assim que o fólio tem vindo a evoluir. É uma mulher da educação e eu gostava de lhe fazer uma provocaçãozinha. O fólio educa, digamos que é assim, a sua predileção deste festival ou não? Olha, eu neste momento concordo consigo, pelo facto de ser da educação, mas já vejo o fólio como sendo noutras dimensões. Mas essa questão que me levantou da educação, enquanto professora neste concelho, era algo que me tocava, porque sentia que o fólio poderia evoluir muito mais nesta área. E hoje fico muito satisfeita quando chego a uma escola e como presenciei o ano passado, vamos ao fólio. Isto não se ouvia as crianças dizerem isto. O fólio já é uma marca na nossa escola, as crianças já conhecem o fólio e já veem o fólio como um evento de óbitos. E que também é deles, não é? E que também é deles. E, portanto, sendo eu da educação, não poderia estar mais feliz. Falta apenas um dia, como dizíamos, para terminar o fólio e a questão impõe-se. Já se está a trabalhar na edição de 2025? Já se está a trabalhar. Olha, felizmente já tivemos que recusar alguma proposta de programação e esta recusa, ainda hoje, de manhã, teve um telefonema porque gostavam de vir lançar um livro mesmo no decorrer de um fólio, se podia haver essa oportunidade. Mas nós fazemos tudo com alguma planificação e tudo com alguma antecedência. Dizer-lhe que já temos planificação para 2025. Também já foram feitos alguns contactos internacionais. Tive a oportunidade de estar num festival fora do país, onde já posso adiantar que já fizemos aqui uns contactos bastante interessantes para várias áreas. E dizer que nós estamos já com esta abertura, programação que não foi aceita, será revista. E, entretanto, o próprio festival permitiu-nos contactar com algumas pessoas que dizem e para o ano já venho fazer isto, para o ano já vou propor aquilo. E é sempre também um momento, um festival da preparação do festival seguinte. E amanhã ficaremos a saber qual é que é o tema para o próximo ano. Sim. Para o próximo ano vamos comemorar os 10 anos de fólio. Já estamos a pensar nisso porque, como é óbvio, é sempre um ano marcante. Todos são bons, mas esse, o décimo aniversário, será com certeza um ano marcante. E, por isso, também queremos surpreender a nossa questão de surpreendermos com um festival diferente e com um festival ligado à literatura, que é a nossa identidade enquanto vila literária. E cá estamos para o ano. Deixo aqui já o convite para pensarem no fólio de 2025. Eu agora gostava de te perguntar, se pode partilhar connosco, qual o livro que está a ler? Olha, eu terminei aqui de ler o livro do nosso presidente Carlos Moedas, que era Liderar com as Pessoas. E foi um livro, foi o último que li, até porque ele veio ao óbito apresentado. E digo-lhe que foi um livro bastante interessante, que nos põe a refletir sobre a vida, mas, essencialmente, sobre a nossa forma de lidar com as pessoas, até mesmo nesta parte profissional, que é de grande responsabilidade. Mas que, acima de tudo, a humildade e a proximidade é que nos fazem ser pessoas honestas e, acima de tudo, estar próximo dos outros. Margarida Reis, muito obrigado. Um bom resto de fólio e votos de bom trabalho para a edição do próximo ano. Chegamos ao final do FólioCast, um projeto em parceria com o município de Óbidos e a Rádio Pensar Fora da Caixa. Ao longo destes dias, fomos trazendo até si todos os curadores do festival e, obviamente, os responsáveis autárquicos, o Presidente da Câmara e a Vereadora da Cultura. Certamente que, em 2025, estaremos de volta para mais um FólioCast. Até lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto